Música João Grandão! Vem Grandão! Vem Grandão! João Grandão! Vem Grandão! Vem assim, vem! Vem Grandão! Vem! Vem a grandão. Vem. Vem a grandão. Vem a grandão. Quem cortou o cabelo? Ele vai direto pra casa dele. Não tem comida agora. A mãe enganou você. Esse cavalo não era de carroça. Ele puxava toras de madeira, de eucalipto. Ele chegou aqui quase morto. Ele ficou três dias deitado lá na frente. O ponto incomum entre João Grandão e essa cadelinha são suas histórias de maus-tratos. A cabeça dela, a cicatriz, machadada. Aqui você pega caças, cachorro espateado, cachorro que foi machadada. Uma égua foi devolada no meio da rua. Gilda preside uma ONG que acolhe animais abandonados ou maltratados. Nos canês, mais de 80 aguardam pela adoção que pode lhes dar uma nova chance. Quem luta pelo bem-estar dos animais sabe que o controle populacional é o primeiro passo para evitar que cenas como estas se repitam. Por isso, a ONG apresentou um projeto ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, o FRBL, para instalar um centro cirúrgico para a castração de animais de rua e de bichos de estimação de famílias de baixa renda. Aqui é o pré-cirúrgico. Onde os animais chegam, já é feita a tricotomia. Eles são pesados. E a veterinária já está com toda a parte anestésica aqui. Aqui eles já são sedados e colocados aqui para aguardar a cirurgia. Aqui? Aqui é o pós-operatório. Aqui é o pós-operatório. Eles vêm para cá, geralmente os grandes a gente deixa soltos e os pequenos ficam fechados. Aqui é a sala de acepsia de materiais. Onde é feita toda a limpeza do material cirúrgico. Tem a autoclave e a lavadora ultrassônica que limpa todos os materiais. Aqui é o banheirinho para uso do pessoal. E aqui é o centro cirúrgico. Aqui é onde tudo acontece. Essa é a nossa alegria, né? A alegria de protetor é ver cachorro castrado. O investimento é de pouco mais de 150 mil reais. O retorno à sociedade vai além da redução do número de bichos sem dono nas ruas. É uma questão de saúde pública hoje já reconhecida nos grandes países do mundo. E o impacto inicial dela hoje, o primeiro impacto é esse que nós vimos aqui. Nós castramos 220 animais. Desses 220 animais, 67% eram fêmeas. Fêmeas de médio para grande porte. Essas fêmeas geram, em média, a cada seis meses, oito filhotes. A média de oito para mais. Calculando-se que 149 fêmeas foram castradas. São 1.248 filhotes a menos em seis meses que estariam sendo lançados nas ruas. Mr. Bean é um dos filhotes castrados pelo Programa de Controle Populacional. Assim como a mãe dele, que não aparece nas imagens porque foi dar suas voltinhas pelas ruas. Um costume que não preocupa mais Divaldo. Um aposentado que não teria como esterilizar os bichinhos que adotou. O senhor acha que esse tipo de programa ajuda? Ah, ajuda bastante. Nossa, como ajuda, rapaz? Ajuda muito. Ajuda porque é uma coisa que... Para não aumentar, né? Para deixar abandonado na rua é crime, né? E deixar assim... Aumentar demais, né? Como é que a pessoa vai fazer daí, né? Então, é melhor castrar, né? Então, pela castração, né? De graça, sendo de graça, ajuda muito. Senão não ia dar, né? Senão não ia dar. Não dava. No município de Leoberto Leal, as lavouras de fumo são uma das principais atividades econômicas. Uma cultura baseada no uso intensivo de agrotóxicos. Ali eu guardo os agrotóxicos, né? Valeu? Valeu os que estão em uso. É. Além do impacto ambiental, os produtos químicos tornam o custo de produção muito alto. Tudo que eu usei durante um ano não tá aí, não. Tem mais ainda, sabe? Que daí eu já entreguei, já, sabe? Porque tem litro aí que eu chego a pagar 150 reais. E olha só quantas embalagens de um litro que tem aí, né? Um projeto financiado pelo FRBL está ajudando a mudar este quadro. Maicon, que há alguns anos começou a reduzir a área cultivada com fumo, é um dos agricultores que contam com o apoio do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Cepagro, para ampliar a produção de verduras e hortaliças orgânicas. Quando é que vocês começaram a migração, a mudança, os experimentos para ir largando um pouco o fumo e passar... A mandioquinha faz já uns três anos. E o que a gente começou, né? Uns três, quatro anos já, né? E eu vejo o futuro nela, assim, né? Porque, queira ou não, é alimento, né? Sim. Não é uma... Não é que nem o fumo, que é uma coisa que prejudica a saúde, né? Sei lá, eu acho que, queira ou não, o cara se sente melhor plantando isso ali, né? É alimento, poxa, né? E eu acho que até, pelo que eu ouço falar, é um alimento, assim, que... Valorizado, assim, um alimento que é usado em hospital, né? Sim. É, então... A partir do que faz mal para a saúde, a partir do que faz bem para a saúde, né? Que faz bem para a saúde, né? E o brócolis também, é verdura, né? Verdura, poxa, eu, assim, o almoço de meio-dia é bom se tiver verdura junto, né? Claro. E aí, chegou o pessoal da CEPAD, esse projeto aqui. Sim. Quando é que chegou para vocês aqui? Faz... Faz quase dois anos, né? Um. O que é que... Você já tinha... Estava tentando mudar de cultura, né? O que é que mudou com a chegada desse projeto? É... É, o que a gente daí começa a ver, a ver que... tem outras... 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 Novas... Novas ideias, né? As ideias... A técnica nova... É... O jeito de fazer diferente... É... A gente ainda não... Pesquisam para que a gente não use o agrotóxico, né? Tem diversas formas de... Para... Por exemplo... Ah, dá o piolho na verdura, a gente vai lá, passa um veneno chamado talstar. Não, daí eles dizem que tem a cauda bordalesa, essas coisas, né? Assim... É... Assim... A... O trabalho do Cepagro, queira ou não, chama a atenção, assim... Que... A gente está lidando com o veneno, que... A gente sabe que... A gente já sabia que o veneno era perigoso, mas assim, com a chegada dele, a gente vê... A gente fica um pouco mais ligado, porque... Ah... É... Que realmente... Não só faz mal para mim, como para aquela pessoa que vai consumir, né? O projeto também faz a integração dos agricultores que iniciaram a produção de orgânicos com os pioneiros, para fomentar o crescimento de um novo mercado. O nosso grande público do projeto são fumicultores, né? Os fumicultores são... Tem um processo de integração com empresas e eles praticam um pacote tecnológico, né? Um pacote tecnológico que diz que é altamente dependente de insumos químicos, né? E o nosso objetivo é mostrar outras alternativas de cultivo e outras técnicas de cultivo alternativas, modelos de produção, que são independentes desse pacote tecnológico, né? E o modelo de produção que a gente fomenta é a agricultura orgânica. E para gerar essa... Despertar, né? Essa iniciativa dos fumicultores, a gente tem como exemplo agricultores orgânicos na região, né? Onde a gente promove intercâmbios, encontros, visitas técnicas. E esses agricultores que uma vez já foram dependentes de pacotes tecnológicos, né? Mostram sua fala para esses agricultores, né? Os seus problemas, né? Como é que foi esse processo de transição. Então, esse público beneficiário do projeto se sente mais seguro, né? E mais incentivado a iniciar um processo de transição. O dinheiro do FRBL vem de multas, de acordos como termos de ajustamento de conduta e mesmo de indenizações em ações judiciais em situações de dano à coletividade e aos interesses difusos. Os recursos do fundo só podem ser aplicados em projetos que beneficiem a coletividade, como o meio ambiente e o consumidor, por exemplo. Quem decide como é aplicado o dinheiro do FRBL é um conselho gestor, formado por órgãos do setor público e organizações não governamentais. Os órgãos estaduais são membros permanentes. O Ministério Público, as Secretarias da Justiça e Cidadania e a da Saúde, a Fátima, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Geral de Perícias. As entidades civis são escolhidas por sorteio a cada dois anos. No Conselho, todos os votos têm o mesmo peso. Halen Guerra é presidente de uma ONG de proteção aos animais e faz parte do Conselho Gestor do FRBL. Para nós foi muito importante essa participação porque a gente está vendo que isso é uma forma mais democrática de distribuição daqueles recursos que de alguma forma são arrecadados na própria sociedade. Então, a partir do momento que nós passamos a fazer parte, entender esse mecanismo e divulgar isso lá fora, porque uma grande dificuldade das ONGs, organizações não governamentais, é recursos. Nós fazemos uma parte do trabalho que o Poder Público deixa de fazer, mas os recursos nossos são muito escassos, às vezes até inexistentes. Então, a partir do momento que a gente entende a forma de acessar esses recursos dentro das regras estabelecidas, o nosso trabalho se torna muito mais fácil e eficaz e atinge uma maior parcela da sociedade dentro da missão que nós nos dispusemos a cumprir. Raquel é da Vigilância Sanitária Estadual e representa a Secretaria Estadual de Saúde no Conselho. Para ela, os projetos apresentados pela sociedade civil complementam a atuação oficial. O projeto de controle da população animal em Pissarras, mostrado no início da reportagem, é um exemplo dessa atuação, segundo ela. Esse tipo de ação a Secretaria de Saúde não poderia fazer e é uma ação que tem impacto direto na saúde pública. Com certeza, com certeza. Por isso são complementares. O terceiro setor entra ocupando espaços que o governo não tenha agilidade e talvez às vezes não tenha a legalidade para ocupar. E este caso, o exemplo da castração de animais, certamente tem um impacto na saúde pública muito grande e que seria extremamente oneroso e difícil para o Estado fazer. Teria que ter pessoal específico, área específica, é muito complicado. O próprio mérito daquele projeto, o conteúdo daquele projeto, se aquele projeto efetivamente vai atender os anseios de uma população, os anseios da sociedade. Então, esse Conselho Gestor é que tem essa missão de avaliar a adequação do projeto à finalidade do fundo. Música Música